Então, sempre que você for ler, você pode fazer algumas perguntas para, digamos assim, atiçar ou esquentar a sua atenção. Eu até anotei aqui algumas perguntas para eu não esquecer delas. Olha só. Por que eu quero ler esse livro? Por que eu quero ler esse texto? Eu acabei de imprimir aqui um texto agora sobre filosofia e matemática. Então, eu imprimi porque achei interessante. Mas antes de ler esse texto, eu vou fazer essa pergunta. Por que eu quero ler esse texto? Qual é a pergunta que eu quero responder com esse texto? O que eu sei a respeito do assunto desse texto? Então, quando você faz alguma pergunta que, de alguma forma, te ajuda a se orientar na leitura, você facilita a sua fixação. Olá, Ledes. Tudo bem? Estou aqui fazendo uma aula ao vivo sobre leitura e a atenção da leitura. Ledes, minha grande amiga, professora de literatura, uma grande professora. Então, para você melhorar a sua leitura, quando você for entrar num texto novo, você fala assim, o que eu quero aprender com essa leitura? Quais seriam as perguntas que você poderia colocar para fixar melhor essa leitura? Outra coisa que você pode falar para você mesmo é o seguinte, eu quero ler isso e ser capaz de contar ou de explicar isso para alguém. Então, quando os meus filhos começaram a ler, eu falava assim, em primeiro lugar que eu fazia uma espécie de chantagem, né? Eu falava assim, para cada livro que vocês lerem, vocês ganham 50 reais. Mas eu nunca entregava o dinheiro para eles. Não era golpe, não. Eu falava, esses 50 reais estão guardados aqui. Quando você quiser um presente mais caro, a gente desconta dessa sua conta corrente aqui, virtual. Então, eles liam um monte de coisa e chegavam até a juntar, às vezes, 800 reais, 1.000 reais, né? Aí, quando eles queriam alguma coisinha mais cara, a gente comprova com esse crédito da leitura. Então, o que eu fazia com eles? Depois que eles liam, eu falava assim, e aí, conta para mim, o que você aprendeu? Ou então, qual que o personagem principal dessa história fez, como ele é? Então, eu fazia os meus filhos a recuperarem a leitura. Boa tarde, Brito. Boa tarde. Ser Brito. Boa tarde. Então, eu fazia com que eles realizassem uma espécie de revisão da leitura. E também, quando eles assistiam algum tipo de vídeo, ou então, quando nós íamos ao cinema, falava assim, o que você gostou mais do filme? O que você gostou mais dessa série? Conta para mim. E faço isso até hoje. Hoje, o menino tem 20 anos, a menina tem 18. E essa série é legal? E esse livro é legal? O que você aprendeu com isso? Quando eu faço isso, eu estou promovendo, forçando uma espécie de revisão. Então, se você colocar para você um pouco essa ideia, né? Olha só, depois de ler esse texto, essa história, esse romance, essa novela, esse texto técnico, eu quero ser capaz de contar o que eu li para alguém. Tá bom? Isso automaticamente vai fazer com que você, em alguns momentos, você comece a pensar naquilo que você leu. Pode ser que você esteja tomando banho, fazendo caminhada, ou na esteira. Aí, ao invés de divagar, como nós falamos no começo do vídeo, né, da live, ao invés de divagar, você começa a rever aquilo que você leu, para se tornar capaz de contar para outra pessoa. Isso da divagação, que eu falei logo no começo da live, é interessante, porque há estudos dizendo que a gente divaga cerca de 46% do tempo que passamos acordados. Então, praticamente metade, né? Eu acho que talvez possa ser até mais tempo do que 46%, tá? Por quê? Porque quando nós estamos muito conscientes, muito atentos, a gente se cansa mais rápido. Se você está divagando, assistindo uma série sem muita atenção, você descansa. Mas se você, quando você ocupa a sua atenção, você fica mais cansado, tá? Então, a primeira pergunta é essa. Por que eu quero ler esse livro? A segunda pergunta é essa. Não é bem uma pergunta, né? Mas é uma espécie de autodisposição. Eu quero ser capaz de contar o que eu li para alguém. Então, são coisas que... São frases, né? São atitudes que vão te ajudar a aproveitar melhor a sua leitura.